Nós nem tínhamos filhos ainda, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação com a irmã Marlussa e desde aquele momento eu fiquei apaixonada pelo jeito que ela falava com tanto carinho da escola e aí nós falávamos, ah, quando a gente tiver filho, a gente vai colocar os meninos, as crianças no Notre Dame. E foi muito natural, em algum momento a gente teve essa oportunidade e nós temos dois filhos e eles estudam aqui, um já está na faculdade, mas estudou aqui desde sempre e o nosso menor também já está com 15 anos e estuda aqui desde o Versalhe. Eu conheci o Notre Dame na minha adolescência ainda, vinha participado de jogos entre o colégio que eu estudava e o Notre Dame e sempre foi realmente um sonho, como ela disse, no momento que eu fosse casado, tivesse filhos, colocá-los aqui no Notre Dame, sempre gostei da escola, a estrutura, a localização. Então, para nós é um grande feito tê-los crescendo aqui dentro da escola. Fala muito sobre a vida cristã dentro da escola. Nós somos uma família muito ativa dentro da nossa comunidade. Então, isso era uma preocupação muito grande, que as crianças tivessem na escola também esse tipo de educação, esse tipo de entrosamento. Então, para eles, participar de uma missa, participar de uma oração todos os dias, no início das aulas, é muito importante. É interessante o que ela colocou, porque ele cobra muito nós, por sermos uma família ativa na nossa comunidade, a participação nas celebrações. Então, aos domingos a gente participa das celebrações. E ele me cobra muito quando, por algum motivo, a gente acaba chegando um pouco atrasado e ele perde a oração ou chega no momento da oração na escola. No outro dia ele já vem, pai, vamos sair mais cedo, porque não gosto de chegar pós a oração ou algo semelhante. Eles gostam de estar presente nesse momento. Acho que já está fazendo parte do crescimento deles. Aqui sim, às vezes na correria eles acordam cedo, eles vêm, a gente acaba não tendo o hábito de fazer uma oração antes de sair de casa. Mas a gente está tranquilo, que eu sei que eles chegando na escola, eles vão ter o seu momento de oração. Eles têm uma pastoral que ajuda a esse tipo de formação. Então, eu acredito que isso é a cereja do bolo para nós cristãos. Ter uma escola que possa falar a mesma língua que os pais falam dentro de casa é essencial. A gente sempre trabalhou muito em missões, em ações realmente, na parte objetiva. E as crianças aprenderam isso também, nos vendo trabalhar dentro da nossa comunidade e vendo o objetivo que a escola sempre teve também nessa parte. Então, quando tinha as visitas na creche de São Miguel, eles estavam sempre presentes, eles estão sempre inseridos nesse contexto de fazer as ações. Então, a escola sempre foi muito presente nesse sentido. É uma questão do meio ambiente, que foi plantada as árvores ao redor aqui da escola, acho que em outros lugares também. E realmente o voluntariado faz com que a criança tenha uma visão melhor da realidade que muitas pessoas vivem hoje. Diferente da dele, diferente do amiguinho. Então, isso é um impacto bom para o crescimento deles também. A gente gosta muito da abordagem que a escola traz, no sentido de formação de um cidadão crítico. Então, quando eles colocam várias palestras, agora mesmo teve a palestra do Dia das Mulheres, então as crianças começam a entender que o que acontece lá fora, eles precisam ter opinião sim. Então, foi muito debatido sobre a Lei Marinha da Penha. Então, eles voltam para casa, pelo menos o Gustavo voltou para casa, assim, maravilhado com o que ele aprendeu. E triste também com as realidades que ele aprendeu. Porque as mulheres, nesse caso em específico, são muito negligenciadas em todo esse contexto. Mas eles têm opinião. Eles têm opinião quanto à política, eles têm opinião muito sobre o meio ambiente, sobre religião. Então, essa forma da escola abordar esses temas, contextualizar o que está acontecendo no Brasil e no mundo, é bem importante para eles e para o futuro deles, com certeza. A escola, sim, ela cria esse ambiente mais crítico no aluno, enquanto criança, crescendo dentro da escola. E traz realmente, a gente sente isso em casa, quando ele chega da aula, com temas, com palestras como essa que ocorreu, ele traz e começa a discutir com a gente, em termos de se a gente já vivenciou, já conheceu alguma coisa semelhante a isso. E eu acredito que isso só faz fortalecer a criança, o adolescente aqui, com o que ele vem aprendendo na escola. Eu descrevo o colégio hoje como algo de forma até necessária, porque ele realmente traz uma educação pontual, um aprendizado, e ensina e força as crianças a serem mais do que aprender na escola. A gente observa os alunos que passam nas faculdades, então, em termos de conhecimento, aprendizado mesmo dentro da educação. São várias lembranças que a gente tem. Desde muito pequeno, eu lembro que a gente, nós pais, sempre fomos muito bem acolhidos pela direção, pelas coordenadoras. Então, o Gustavo chegou aqui muito bebê. Desde o berçário, a gente ficava do lado de fora da sala. Ele provou no berçário. É, porque não tinha idade. Então, assim, a gente ficava do lado de fora da salinha, ele lá dentro, aí chorava. Aí a prof vinha, a coordenadora vinha pra apaziguar a situação, pra nos deixar mais tranquilos. E aí, a primeira vez que ele dormiu, né, que o mais velho dormiu fora de casa, que o Guilherme dormiu fora de casa, foi na noite do pijama na escola. Então, são lembranças, assim, que a escola fez parte, realmente, da infância dos nossos filhos, né? E em outros momentos, claro, nos momentos que tinha que chamar a atenção também, a escola sempre foi muito presente. Então, em todos os momentos da vida dos nossos filhos, a escola esteve muito presente. E sempre de forma muito positiva. Falei no início, eu sempre tava muito presente e loucamente, torcendo e gritando mais que o próprio treinador. Então, eu sou apaixonado pela escola, não tenho nem o que falar.